Eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o diabetes na faixa etária pediátrica. Então, durante a pandemia, houve um aumento dos casos de diabetes, principalmente em pacientes menores de 5 anos. E o diabetes na faixa etária pediátrica, que acomete principalmente na faixa etária pediátrica, é o diabetes que a gente chama de diabetes tipo 1. O que esse diabetes tem de característica? É um diabetes que acontece devido a uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença na qual o próprio organismo do indivíduo produz anticorpos contra o pâncreas, contra as células beta, que são as células produtoras de insulina. E, consequentemente, o que ocorre é uma diminuição na produção dessa quantidade de insulina. A insulina, ela é importante, ela é um hormônio e ela é importante porque ela possibilita a entrada da glicose, das coisas que a gente come e vira glicose no sangue, que essa glicose, que é o açúcar, ele entre para as células, permitindo o crescimento, permitindo o ganho de peso. E quando acontece o diabetes, como há uma deficiência, uma diminuição na produção dessa insulina por conta dessa destruição do pâncreas autoimune, a glicemia glicose, ela não consegue entrar na célula e aí ela fica no sangue. Então, por esse motivo, é que sobe o açúcar no sangue. E também, por conta de ter mais açúcar no sangue, o paciente vai se sentir mais sede, tentando diluir esse açúcar que está no sangue. Consequentemente, bebendo mais água, ele também vai fazer mais xixi e como o açúcar, a glicose, não entra para a célula, ele vai apresentar um quadro de emagrecimento. Então, esses são os pontos-chave para você ficar atento, né, com o seu filho ou com uma criança que possa ter sintomas de diabetes. E se a gente não identifica precocemente esses sinais, o que acontece é que geralmente esse paciente evolui para o que a gente chama de um quadro de cetoacidose diabética. Então, um quadro grave, que tem que ser tratado, conduzido em UTI, em tratamento intensivo, e traz risco de vida para o paciente. Então, é muito importante que fique atento aos sinais de muita sede, muita fome, muito xixi, perda de peso. São sinais de alarme para identificar o diabetes.